Porque o licenciamento vai, né, parte do pressuposto que alguém vai vistoriar seu carro e licenciá-lo pra rodar em segurança pelas ruas. Se não tem a vistoria, pra que que eu pago o licenciamento? Não faz sentido nenhum a gente pagar por um serviço que a gente não tem prestado. Ah, mas deveria incluir a vistoria? A vistoria não funciona? Muita gente critica. Não, não tô nem falando que deveria incluir a vistoria não, porque eu também... Eu já morei no Rio de Janeiro e eu sei que a vistoria realmente não é algo que vai garantir a segurança do veículo, não. Então, olha algumas coisas, sim, que são coisas importantes, sim, se as luzes do carro estão funcionando, se a luz de ré tá funcionando, a seta, etc, confere ali, entra no carro. Então, quer dizer, tem um serviço prestado, agora é o dia inteiro na fila esperando pra tal da avaliação, você perde o dia de trabalho. Lá o pessoal tá acostumado, quer falar, ah, vai pra vistoria, não, prepara, é aquele filão de veículos, é um serviço mal prestado. Então, assim, tem essa questão também, será que compensa? Como é que fica isso, né? Enfim, a gente tem que colocar os questionamentos, mas o que eu não acho justo é a gente pagar, seja 30 reais, seja cento e poucos, por um serviço que aqui em Minas a gente, até onde eu sei, nunca teve. Nunca lembro de ter tido vistoria aqui no estado.